Bora filmar, bora filmar o caminhãozão aí ó Bora filmar o caminhãozão Pega aí Vou tomar aqui pra vocês verem como que é o negócio Mara né Pensei que hoje não tem que hoje é quarta-feira Pra ver em fevereiro de 2022 Mara que hoje é 13 Se inscreva no canal e deixe o like Outras partes que sim quando vai fazer Deixamos o caminhão pra levantar e abaixar né Baixar não, só levantar né Antigamente porque as pessoas levantavam na mão Até os homens Aí E aí E aí E aí E aí